Qual é, tia? Qual é, tia? Sai daqui! Maluca, ela veio com o demônio na janela, rapa? Olha o tamanho... Olha, na pepeca aqui, na pepeca, viu? Só tiro na pepeca, mano. Já começou então, já começou então, né? A música tá tocando, já começou. A música tá tocando, já começou.